Como é que ela aqui é? Como é que ela é? Eu adoro essa bicha, essa bicha é minha amiga Como é que ela é? Ai, Mônica, que depressiva, que eu tô tomando um cardenal Como é que ela é? Como é que é? Agapassar? Aplausos! Vamos tentar aqui do lado Aleluia, Senhor! Vamos jogar a mão pra cima agora Seat can go Can turn your darkest clouds To falling snow Like falling water On day to stay Making flowers grow On Barry Lane And we're growing Will we grow Heaven only knows How much it grows That's the kind of love I've got for you That's the kind of love I've got for you That's the kind of love I've got for you That's the kind of love I've got for you Oh, yeah Ooh I can't help it I can't help myself 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL